Tá vendo aquela F1200 Você podia tá na garupa comigo Tá vendo a goma que eu lancei fora da quebra Eu planejava fazer lá o nosso ninho Tá vendo só como o tempo ensina Pois professor igual a ele eu tô pra ver Achei que tinha uma bela doce menina Mas pouco a pouco foi que eu pude perceber Que só o amor já não supria suas necessidades Bijoteiria não te fazia feliz O teu sorriso imitia em verdades E a Globo tava perdendo uma grande atriz No capote do mundão Eu não perdi você bebê Foi livramento e hoje a previsão Pra tua vida é chuva e arrependimento No capote do mundão Eu não perdi você bebê Foi livramento e hoje a previsão Pra tua vida é chuva e arrependimento Vai rolar lá com o método DJ DJ W porra Fiquem funk insano Jogador caro Só um de caixa Só lançamento avaliado em milhões Tá vendo aquela F1200 Você podia tá na garupa comigo Tá vendo a goma que eu lancei fora da quebra Eu planejava fazer lá o nosso ninho Tá vendo só como o tempo ensina Pois professor igual a ele eu tô pra ver Achei que tinha uma bela doce menina Mas pouco a pouco foi que eu pude perceber Que só o amor já não supria suas necessidades Bijoteiria não te fazia feliz O teu sorriso imitia em verdades E a Globo tava perdendo uma grande atriz Cê é louco No capote do mundão Eu não perdi você bebê Foi livramento e hoje a previsão Pra tua vida é chuva e arrependimento No capote do mundão Eu não perdi você bebê Foi livramento e hoje a previsão Pra tua vida é chuva e arrependimento Vai rolar lá com o método da...